Música Vamos embora, vamos que vamos Mais um integrante aí da tropa do Robacena Diretamente de Caxias, ele mesmo Esse aí já veio várias vezes, é um moleque nosso MC Dadim, vem que vem Dadim Foda, esse moleque aí é rica E aí Alexandre Aí com todo o respeito Boa saudade A tropa, tamo junto, boba no vinho E aí Xará Aí, sapatinho Aí minha mãe é a tua fã, com todo o respeito Satisfação, Catiú Olha só, vou chegar diferente E aí Peixinho, porra, com todo o respeito Bença, chefão Tu é brabo, porra Olha só, com todo o respeito, Alexandre Aí, bobo E vou começar diferente E vou cantar dois sucessos meus Essa daqui, graças a Deus, deu em um milhão e meio Um milhão e meio em duas semanas Sucesso já em São Paulo, BH e Porto Alegre Então vou começar mais ou menos assim Pra quem não tá ligado Caralho, passinho do Romano Solta o pontinho, DJ G Pra quem não tá ligado É o passinho do Romano, hein Eu já tô louco, já tô com ex E tô ficando embrasado Lanço pra ser do Romano Lanço pra, lanço pra ser do Romano Mas não mostra a minha cara Porque eu sou envergonhado Vai, lanço pra ser do Romano Lanço pra, lanço pra ser do Romano Mas não mostra a minha cara Porque eu sou envergonhado Ó, preste atenção que eu vou te falar Se liga no sapatinho No passinho do Romano É o dançarino, leandrinho Já tô louco, já tô com ex E tô ficando embrasado Lanço pra ser do Romano Mas não mostra a minha cara Porque eu sou envergonhado Lanço pra ser do Romano Lanço pra, lanço pra ser do Romano Mas não mostra a minha cara Porque eu sou envergonhado Mas não tem vergonha Não tem vergonha Não tem vergonha Mas não mostra a minha cara Porque eu sou envergonhado Casta atenção no que eu vou te falar Escuta, eu falo pra ti Alô, meu mano, questione Fezinho para catinho TNT, Caxias O moleque tá lançando Lanço pra ser do Romano Lanço pra, lanço pra ser do Romano Mas não mostra a minha cara Porque eu sou envergonhado Lanço pra ser do Romano Lanço pra, lanço pra ser do Romano Mas não mostre na minha Oi porque eu sou envergonhado Graças a Deus mais um sucesso Da tropa e ai Ronaldo Tamo junto chamando a mano show Olha só mano bagagem, escuta Nesse instante, essa daqui também é sucesso Fecha atenção, roda de funk Quem sabe canta Já que o bagulho é ousadia O dadim lança mais uma Já que o bagulho é ousadia O dadim lança mais uma Sarga na buda, sarga na buda Sarga na buda, sarga na buda Sarga na bunda de todas as novinha Que tão lançando concheiço de Sarga na buda, sarga na buda Sarga na buda, sarga na buda Sarga na buda de todas as novinha Que tão lançando o coletivo maluco Olha presta atenção no que eu vou te falar O meu papo é um só Oi se você não tá ligado Eu sou cria da VO Não sabe onde é VO Preste atenção, tem jucatia A vila operária da comunidade de Caxias Tamo junto, rouba a cena Liga na parada Tô mandando esse forte Valeu no fim da praça O bobo tá aí presente O meu mano Alexandre Vê se grava isso aqui ó É a roda de funk Já que o bagulho é ousadia O dadim lança mais uma Já que o bagulho é ousadia O dadim lança mais uma Sarga na buda, sarga na buda, sarga na buda Sarga na buda de todas as novinha Oi sarga na buda, sarga na buda, sarga na buda Sarga na buda, sarga na buda Sarga na buda de todas as novinha Que tão lançando o coletivo Aí eu vou saindo por aqui Sem início pra caralho pra cantar Correto? Tava junto Faz uma budadinha aí, rapaziada Caralho